A natureza, ao mesmo tempo que é fascinante, também é muito cruel. Afinal, alguns animais têm de caçar para sobreviver, e isso significa que outro animal se tornará automaticamente uma presa. Mas alguns bichinhos, que aparentemente são inofensivos, arranjaram meios incríveis e totalmente fatais para se proteger de seus predadores. Conheça alguns deles agora! Se eu te perguntasse agora, qual é o segundo animal mais venenoso do mundo, qual seria a sua resposta? Talvez tenha pensado em uma cobra, aranha ou escorpião, não é mesmo? Mas a verdade é que esse posto está ocupado pelo incrível Baiacu, um dos peixes mais famosos do mundo inteiro. E pode acreditar quando digo que esse animal é incrível, embora seja muito subestimado. Afinal, quando você vê um bichinho como esse, logo pensa que ele é inofensivo, mas vai acabar se surpreendendo quando conhecê-lo melhor. Os Baiacus, em geral, são peixes de água salgada, e embora pareçam ser macios, eles têm uma poderosa pele bem difícil de perfurar. Além disso, têm dentes tão poderosos que são capazes de quebrar até mesmo o casco de um caranguejo. É fácil encontrar por aí vídeos desses peixes enfrentando e vencendo facilmente outros animais amedrontadores, como lacraias e escorpiões. Mas assim como quase todo bicho do reino animal, eles têm predadores, e a forma como se defendem é o que mais impressiona. O que faz o Baiacu ser mais popular, principalmente em países asiáticos, é a sua capacidade de inflar. Quando se sentem ameaçados, eles se enchem de água e conseguem aumentar seu tamanho em até 3 vezes. Mas qual o objetivo disso? Será que é para parecer maior e mais assustador? Na verdade, não. O real motivo por trás disso é para ele se tornar mais difícil de ser engolido. Afinal, desse tamanho aí, é quase impossível um peixe comum conseguir devorá-lo. Mas além disso, há outro mecanismo de defesa desse peixe que o torna um dos animais mais letais do mundo. Seu veneno é extremamente poderoso. Para você ter uma ideia, de acordo com os cientistas, o veneno presente no corpo dos Baiacus chega a ser 1.200 vezes mais forte que cianeto, um composto químico extremamente letal. E a toxina se espalha por quase todo o seu corpo, inclusive dentro de alguns órgãos internos. Algumas espécies de Baiacus também têm espinhos na sua pele, que quando ficam inflados, podem facilmente perfurar e envenenar seu predador. E qualquer um que for infectado pelas toxinas de um Baiacu terá um fim rápido. Incrível, não é? Quem diria que um bichinho desses poderia ser tão ameaçador? Pepino do mar Embora tenha pepino no nome, nós não estamos falando de uma planta, mas sim de um animal que vive em águas salgadas. Esses animais que mais parecem lagartas gigantes, embora sejam bem feios, são completamente fascinantes. O seu corpo não segue a estrutura de um corpo comum. Eles não têm coração e nem sistema circulatório, por exemplo. Mas o que mais chama a atenção é a forma estranha dele de se defender de predadores. Quando é ameaçado, o pepino do mar consegue soltar partes de seu próprio corpo. Inclusive, tem a capacidade de vomitar seus próprios órgãos internos e deixá-los lá para que seu predador se distraia enquanto ele foge. Bom, pelo menos para o predador, é uma comida fácil. Mas você deve estar pensando agora, como esse bichinho vai sobreviver se simplesmente jogar fora seus órgãos internos? E é aí que o pepino do mar consegue se tornar um animal completamente incrível. Eles têm uma enorme capacidade de regeneração. Por isso, mesmo que percam partes de seu corpo, conseguem fazê-los crescer de novo rapidamente. Fala aí se isso não é algo surpreendente. Além disso, algumas espécies de pepinos do mar esperem uma toxina que é fatal para os seus predadores, embora seja completamente inofensiva contra nós humanos. Só por curiosidade, especialmente em países asiáticos, os pepinos do mar são iguarias valiosas. Depois de desidratados, eles se tornam um prato muito desejado por várias pessoas. Na natureza ainda existem outros animais com técnicas mais incríveis e fatais de se defender. Por exemplo, as abelhas e o lagarto de chifres. Mas antes de conhecermos o modo desses animais se defenderem, queria te lembrar de deixar seu like nesse vídeo e de se inscrever no canal para mais vídeos incríveis do mundo animal. Abelha Muitas pessoas consideram as abelhas como inimigas e têm até medo delas, mas esses pequenos insetos na verdade são bem pacíficos, desde que não se sintam ameaçados e têm um papel fundamental para o funcionamento da natureza. Porém, temos que concordar que uma picada de abelha realmente incomoda. Você deve estar pensando, eu nunca vi alguém se dar mal por causa de uma simples picada de abelha. E realmente, a não ser que a pessoa tenha muita alergia, ela não vai ter graves consequências por uma simples picada, talvez apenas uma dor e um pequeno inchaço no local. Embora a picada não seja fatal para nós, é completamente fatal para a pobre abelhinha. O que acontece é que quando uma abelha fêmea ataca alguma coisa que ela considera ser uma ameaça para sua colmeia, ela tenta sair, mas o seu ferrão está preso. O problema disso é que o ferrão é conectado diretamente com seu organismo e assim parte de seu abdômen é arrancado quando ela tenta sair, levando o inseto a um fim trágico. O impressionante sobre esse bichinho é que ele nem pensa duas vezes antes de se sacrificar pelo bem de seus companheiros. Quanta coragem, hein? A única abelha que consegue picar alguma coisa sem perder a vida é a abelha rainha, mas ela dificilmente entra em combate. Lagarto de chifres Vamos ao método mais estranho de autodefesa do nosso vídeo. O lagarto de chifres é um verdadeiro especialista quando se trata de sobreviver. Por quê? Simples, pois ele tem uma gama enorme de autodefesas, de vários tipos e estratégias diferentes. Por exemplo, ele consegue se camuflar no ambiente em que está para passar desapercebido por predadores. Além disso, ele às vezes também se finge de morto para despistar outro animal. Se mesmo assim for percebido, ele faz uma espécie de corridinha para confundir seu inimigo. Caso tudo isso fale, ele parte para a intimidação. O lagarto de chifres consegue inchar seu próprio corpo ficando bem maior que o normal para tentar assim botar medo em quem quer que queira o atacar. São muitas estratégias, não é? Mas ainda não acabou. Sua última arma, e também a mais surpreendente, é um jato de sangue que sai de seus próprios olhos. Mas como isso acontece? E por que esse bichinho faz isso? Bom, esse jato sai de seus olhos porque esse incrível animal consegue concentrar uma grande quantidade de sangue na cabeça, fazendo com que alguns pequenos vasos sanguíneos se rompam, esguichando o líquido vermelho à sua frente. E por trás disso, existe uma estratégia muito inteligente e capaz de espantar até o mais terrível predador. O sangue do lagarto de chifres tem uma toxina que não é venenosa, mas tem um gosto terrível. Assim, quando seu predador sente o gostinho que vai ter em sua próxima refeição, ele acaba desistindo. Incrível, não é? Embora essa técnica seja um pouco assustadora, a verdade é que o lagarto não sofre grandes consequências para usá-la. De uma coisa temos certeza, se existe um animal que é especialista em escapar de seus adversários, com certeza esse é o lagarto de chifres. Na tela está aparecendo um vídeo bem legal. Olha a reação desse leopardo ao ver o homem que o salvou. Clique na tela e confira. Te vejo por lá!